Não comente com ninguém, mas eu acabei de receber uma grande revelação de Deus e que você, Deus manda te falar, você precisa fazer um voto com Deus. E eu vou te explicar tudo aqui para que você entenda completamente o grau da situação. Primeiramente, não revele para ninguém, não comente com ninguém, isso é entre você e Deus. Deus manda te falar através desse vídeo que você precisa fazer um voto com Deus para mudar tudo na tua vida. Você sabe que Jesus está às portas, está voltando e você tem que glorificá-lo enquanto você está aqui neste mundo. Você tem que exaltá-lo e se você não tiver um voto com ele, não tem como você glorificá-lo. Você sabe que um voto muda tudo, tudo depende de um voto. O voto mais forte que nós tomamos conhecimento é o voto que o próprio Deus fez. Ele enviou o seu próprio filho para salvar a humanidade, para salvar todo aquele que crê nele. Então você sabe que voto é algo importantíssimo. Ana fez voto, Abraão fez voto, Isaac e Jacó e todos os grandes profetas de Deus. E com você não é diferente, você precisa fazer um voto com Deus. Talvez você olhe para mim agora e declare. Bispo Raíssiqueira, o que seria um voto? E eu vou te falar agora. O voto é quando você faz uma oração e diz, Deus, Senhor Deus, o Senhor será o meu Deus a partir de hoje. Até os meus últimos dias de vida, até meu último respirar neste mundo. O Senhor será o meu Deus. Isso é o princípio de um voto. E você vai pedir para Deus que Ele te guarde todo o mal, te proteja, te prospere e glorifique o nome de Jesus na tua vida. E você vai prometer para Ele que vai andar corretamente, que vai andar em justiça e um comportamento de fé. E vai viver pela fé. Isso é um voto. Você entendeu? É esse o voto que você precisa fazer com Deus hoje, agora. Faça isso agora. Coloque nos comentários. Eu vou fazer um voto de transformação de vida com o meu Deus, Criador dos Céus e da Terra. Faça isso agora. Você não vai se arrepender. Tá bom? Espero que tenha te ajudado esse vídeo, essa explicação. Curte o vídeo. Segue o nosso perfil. Eu vou trazer muito mais de Deus para a tua vida através aqui desse perfil. Eu sou o Bispo Raíssiqueira. Conte comigo. Um grande abraço. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fartura, abundância, prosperidade, saúde, paz e por fim, vida eterna. Deus abençoe.